Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que a vida de youtuber culinário não é tão fácil quanto parece e que nem tudo são flores, que uma receita que tem potencial para se tornar maravilhosa pode virar na verdade um grande desastre. E como essa receita não deu certo, deixar os ingredientes na descrição do vídeo não faz muito sentido, não é mesmo? Então dessa vez eu não vou deixar essa informação lá para vocês. E se você é novo por aqui, saiba que os acertos são muito maiores do que os erros, por isso se inscreva e ative o sininho de notificações. Dessa forma você colabora com o nosso crescimento e ainda será avisado sempre que postarmos um vídeo novo por aqui. Nesse dia eu acho que as coisas já não começaram muito bem pra falar a verdade, porque coisas simples como cozinhar o leite condensado que eu sempre faço já começou dando errado. Esse pano de prato que eu coloquei ao redor do vidro, ele subiu na hora que a água começou a ferver, tampou a válvula da panela e começou a espirrar água pra tudo quanto é lado. Então aproximadamente 15 minutos depois que o meu leite condensado estava cozinhando, eu tive que desligar o fogo, esperar a pressão da panela sair, retirar o pano e começar o processo todo novamente. Então por aí eu já começava a ver que algo não estava muito bom. O preparo da minha massa eu acho que foi a única parte na receita que deu 100% certo. Coloquei todos os ingredientes, misturei, levei ela pra descansar e ela ficou ó, uma delícia, maravilhosa, de verdade gente. Agora daí pra frente foi só pra trás. E como eu sou teimosa e persistente, eu fiz essa torta de novo, tá? E vou deixar ao final desse vídeo, o vídeo com a torta que deu certinho. Eu só quis trazer pra vocês essa daqui que deu errado, pra poder mostrar que nós youtubers também erramos. Muitas vezes vocês fazem alguma receita e elas dão errado, e vocês se perguntam, ah, será que a pessoa ensinou errado? Ah, o que que eu fiz de errado? Não, simplesmente às vezes só dá errado. Às vezes é um cálculo, alguma coisa, às vezes só não é o dia mesmo, sabe? Isso acontece também, né? Tem pessoas que fazem a mesma receita durante anos, e um dia aquela receita dá errado. Então não dá pra gente contar que tudo vai dar certo sempre. Mas isso também não é motivo pra você não se inscrever aqui no canal, tá? Colabore com o nosso crescimento e se inscreva. Ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos uma receita nova. E olha, são muitas receitas deliciosas, de verdade. Deixe também o seu like, o seu comentário, me conte aí. Você já viu em algum outro canal alguém dar uma receita que deu 100% errado? Quer dizer, não? 90% a massa deu certo, então deu 90% errado. Vocês já viram? Me conte nos comentários. Aproveite e me conte também quais receitas vocês gostariam de ver por aqui. Será um prazer atender ao pedido de vocês. Que massa linda, fala a verdade, gente. Você diria que uma receita assim, com uma massa maravilhosa dessa, poderia ter dado errado? É, eu também não. Depois que a minha massa descansou por 30 minutos na geladeira, eu transferi ela para uma forma de fundo removível e comecei com a ponta dos dedos a espalhar a minha massa, trazendo do centro para as laterais, pois eu queria que ela subisse bem. Gente, nos ajude a crescer deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando os nossos vídeos com todos que vocês conhecem. Essas ações não custam nada para vocês, mas nos ajudam muito e eu preciso demais dessa ajuda de vocês. Aqui foi onde eu cometi o segundo erro dessa receita. Furei a massa conforme deve ser feito direitinho, olha que maravilha, furei ela todinha, incluindo as laterais. Porém, na hora de levar para assar, foi que eu fui ver que o meu papel manteiga tinha acabado. E aí, como era final de semana, já era meio tarde, eu não queria ir na rua comprar, estava com preguiça. O que eu fiz? Levei a minha massa para assar sem papel manteiga. Vamos contar com a sorte. Aí aconteceu o que? A minha massa inflou, normal. Já falei para vocês que isso acontece, eu até já sabia que ia acontecer. Então, esse daqui foi um erro calculado, pode-se dizer assim. E olha o centro da massa como ficou estufadinho. Está barrigudinha a minha massa, coisa linda. Tirei ela do forno, deixei ela esfriar um pouco e amassei o fundo para poder abaixar esse estufamento dela. E enquanto ela esfriava, eu fui preparar o meu creme. E aqui eu estava meio que inventando moda. Eu não quis utilizar ovos no preparo do meu creme. Então, utilizei leite maisena, leite condensado e creme de leite. Até aí, tudo bem. Essa foi a segunda parte da minha receita que deu certo. Já já vou mostrar para vocês o que de fato deu errado. De diluir a maisena, eu transferi essa mistura para uma panela, passando por uma peneira para que não corresse o risco de passar nenhuma bolinha de maisena. Em seguida, adicionei o leite condensado e levei minha panela ao fogo, mexendo constantemente até que começasse a engrossar, se tornando um mingau bem grosso. Já já vocês vão ver. Quando a mistura dos meus ingredientes se tornou esse mingau denso, eu adicionei a ele uma colher de café de essência de baunilha. Voltei a misturar para incorporar a essência de baunilha ao mingau e apaguei o fogo. Depois de apagar o fogo, eu adicionei uma caixinha de creme de leite. Voltei a misturar para agregar o creme de leite ao mingau, trazendo assim muito mais cremosidade a ele. Esse foi o terceiro erro que eu cometi na minha receita. Ao invés de transferir o meu creme direto para a minha massa, eu coloquei ele para descansar nesse recipiente. Cobri com um plástico para ele não criar película. Mas isso nem foi o X da questão não, tá gente? Porque logo em seguida eu utilizei ele, então ele ainda estava bem morninho assim. Então esse não foi o problema. O problema está aqui, agora, aqui nesse doce de leite. É aqui que está o problema. E agora eu vou lembrar a vocês uma coisa que eu sempre falo em todas as minhas receitas. Mas nessa daqui eu dei uma de louca e fingi que eu mesma não explico isso. Vou fazer de uma forma totalmente aleatória. Gente, veja bem, todas as vezes que vocês forem acrescentar um ingrediente a outro, principalmente se esse ingrediente for diluir ou for endurecer, faça isso com cuidado, aos poucos. Você não sabe com que textura aquilo ficará depois de você adicionar esse ingrediente. Por exemplo, quando a farinha que nós vamos fazer alguma massa, por exemplo, massa de pão, de pizza, de esfirra, você acrescenta o líquido e acrescenta a farinha aos poucos. Você não sabe o quanto de líquido aquela massa vai absorver. No caso aqui do doce de leite, eu deveria ter acrescentado o creme de leite aos poucos. Mas não. Eu fui lá, peguei uma caixinha de leite condensado, cozinhei, transformei em doce de leite e depois diluí ela em uma caixinha de creme de leite. O meu doce de leite não estabilizou mais, galera. Entendeu? E isso foi o que estragou a minha receita. Se não fosse isso aqui, se não fosse esse momento de erro, essa receita teria dado muito certo. Tanto que eu fiz ela outra vez e postei pra vocês aqui no canal. No final desse vídeo eu vou deixar o vídeo da receita que deu certo. Então assim, façam sempre com cuidado e com calma. Coloca um pouquinho, dilui, vê a textura. Opa, é essa daqui. Não, eu quero um pouquinho mais mole. Aí você vai lá e faz. Não coloque de uma vez conforme eu fiz. O meu creme branco ficou mais denso do que o meu doce de leite. O meu doce de leite não estabilizou. E na hora de desenformar, o que aconteceu? Não tinha estrutura. Então o doce de leite umedeceu a massa que rachou e tudo vazou. E foi pra geladeira. Assim, não deu certo. Vocês podem observar aqui no vídeo que não deu certo, de verdade. E para aqueles que estiverem se perguntando se eu não tenho vergonha de postar um vídeo desse e mostrar pra vocês, não, não tenho. O intuito desse vídeo aqui não é ensinar uma receita perfeita, uma receita deliciosa, uma receita que deu super certo. O intuito desse vídeo aqui é mostrar pra vocês que todos nós podemos cometer erros. Bom, então é isso, gente. Não dá pra dizer que eu espero que vocês tenham gostado. Mas ainda assim, eu espero. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus.